Meus bombones, coisas lindas do meu coração, então gente, esse novo quadro maravilhoso que eu tenho pra vocês, uma vez na semana, falando dessas pessoas maravilhosas, né? Essas pessoas que inspiram, então esse é o novo quadro que a gente vai ter no canal ao menos uma vez por semana, tá pessoal? Assim que, espero que vocês gostem, tá? É um novo quadro no canal, Pessoas que Inspiram. Tchau, tchau.